Pegou a espátula aqui, jogou umas pedrinhas pra dar um efeito, deixar mais bonito. Pra isso agora eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho mais claro, vou acrescentar um pouquinho de laranja nesse marrom e um pouquinho de branco. Com isso a gente consegue obter um tom assim, um marronzinho mais claro. Vou pegar um pão mais claro, quase branco, esse é um roxinho, ficou branco, vou pegar em algumas pedras aqui na espada. Vou pegar um pouco desse tom mais claro aqui, assim. Vou pegar um pouquinho, vou vir aqui no palco. No tom da árvore eu vou dar umas carinhadas. Vamos começar a limina. Aqui eu vou fazer uns galhos aqui. Desfim, Desfim. Desfim. Do meio aí pra dar um efeito. Desfim. Desfim. Mais claro aqui. Mais claro aqui. Vou vir aqui no tronco aqui. Eu faço uma luz no tronco, deixo mais iluminado, né? Eu pego esse tom mais claro e faço isso aqui. Deixar alguns galhos assim com um pouco mais de luz, né? Com incidência maior de luz. Também nesses galhos. Pego esse tom aqui, ó. Vou pegar aqui uns galhos. Um pouco mais marronzinho. Uma coisinha que dá uma enfeitada, né? Esse marronzinho aqui. Aí a gente pega um pouco mais marronzinho o barranquinho. Assim. Assim. Algumas pedras também o barranquinho. Assim com terra. Com terra. Um pincelzinho. Vou dar um ajeitadinho aqui. Basicamente é isso aí, tá? Quase isso. Não é bem isso, mas é quase isso. Estamos chegando lá. vou pegar um pincelzinho aqui menor, vou fazer esse pincelzinho aqui, eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui, vou dar uma vidra nessa água, vou pegar aqui, principalmente um pouquinho de azul da flússia, vou pegar um movimento aqui na água, vou fazer algumas ondas de água aqui. Vou trabalhar nesse primeiro plano aqui. Vou trabalhar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de branco de titânio, um pouquinho de laranja mesmo com esse laranja, vou pegar um pouquinho de titânio. Vou trabalhar nessa parte de titânio. Vamos ver como ele está ali? Está ficando bom? Legal. É isso aí. Agora vamos pegar um pouquinho de branco de titânio. Um pouquinho de branco de titânio. Vim aqui em parte aqui. Vamos jogar uma luz aqui mais na parte central da tela. para dar uma valorizada, né? Vamos valorizar mais aqui também. Vim aqui em parte 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 aqui. Trabalhando nessa parte aqui em parte aqui em parte aqui em parte aqui em parte aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ficar o canto das prato aqui. Vamos dar uma tinta mais... Fazer isso para me dar o que bateu numa barranca aqui. Viu? As pedras aqui. Aqui é a mesma coisa. Está vendo? Vamos lá. 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 Vamos pegar aqui, pegar algumas pinceladas assim, pequenas, definindo aqui algumas folhas Vamos pegar algumas pinceladas, também, isso aí, nós podemos fazer agora, podemos pegar o tom um pouquinho mais claro aqui, com esse amarelo aqui, com o branco mesmo, que já está no sujeito de marrom, um pouquinho mais claro, vamos pegar aqui uma parte aqui, fazendo aqui, vamos esclarear mais, vamos pegar uma luz em um lugar aqui, bacana aqui, aqui também, aqui, vamos esclarear, vamos pegar uma luz em cima, um fundo, um escuro, a mesma coisa, vamos colocar mais claro, nós podemos pegar depois um pouquinho de magenta, né, vamos misturar o magenta ali, com um pouquinho mais branco, não estamos mais fozinhos, nós podemos pegar algumas florzinhas em cima, uma paisagem, só para dar um, quebrar um pouco esse verde forte aí, vou pegar algumas flores aqui, só para dar uma quebrada. O que a gente pode fazer também, de repente, aqui, ó, o que a gente pode fazer também, vamos dar uma ideia para vocês aí, vamos fazer um, um olhinho pescando na barranca, vamos desenhar uma coisa, fica bem bacana, vou fazer um olhinho pescando, vou pegar um pincelzinho pequeno, faz tempo que eu não tenho um olhinho pescando, vamos deixar bem, estou treinado ainda, vou fazer esse olhinho com espátula, vamos fazer, eu vou pegar aqui um, pegar um pouquinho da bruxa, vou pegar um bruxa, fazendo a bruxa, mais argenta, vamos ter um olhinho, vamos pegar um Então a primeira coisa eu vou pegar o magenta aqui, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, fazer um tom mais escuro. Então eu vou carregar a espátula, fazer uma bola inéditiva na ponta, vou fazer esse homem pra cá, de repente, tem que ser mais ou menos desse tamanho. Acho que fica muito grande. Parece que eu vou colocar a cabeça dele aqui. Vai ser o corpo bom. E aqui eu vou pegar um pouco aqui, eu não esqueço. Vou pegar um dano daqui. Vou pegar um dano daqui. Vou pegar um dano daqui. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. E assim ficou pronto.